Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização, adquira o seu. Brinzanete, levando o mundo até você. Estamos na Serra, quase final do mês de janeiro do ano de 2021. E a grande preocupação do sertanejo é a questão hídrica. As imagens já mostraram, muitos reservatórios estão secos. A fauna, a flora, a nossa vegetação, também ainda seca. Como dizia o maior poeta popular, sanfoneiro nordestino, Luiz Gonzaga, que cantou toda a natureza. O Mandacaru, símbolo do Nordeste, ainda não florou. Em uma das músicas do Rei do Baião, falava. Mandacaru, quando o fuloro nascer, é sinal que a chuva chega no sertão. Uma demonstração que o centro do estado do Ceará, Kixiramubim, ainda não teve chuva no ano de 2021. A expectativa do sertanejo ainda acontece, apesar de números serem divulgados pelas instituições, principalmente pela Fundação Cearense de Metrologia, que nos traz um sinal de alerta. O encontro dos profetas da chuva pode ser também um norte para os pesquisadores. Com imagens de Ives Viana, Erivel Barbosa, Sertão TV.